Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês ó no vídeo de hoje eu vou tá ensinando vocês como que eu importo meus iPhones e como que você vai fazer bem facinho tá vamos para tela aqui pessoal chegou aqui no YouTube vocês estão vendo aqui o YouTube eu tô olhando para cá porque minha tela tá aqui tá pessoal mas eu tô aí com vocês fecha então pessoal aí você vem aqui no YouTube e aqui você digita assim ó iPhone 7 iPhone 7 aí coloca assim ó eu te ajudo que é o nome do meu canal aí você dá um enter vai aparecer todos os meus vídeos aí você vai entrar em qualquer um deles aqui mostra que mostra meus unboxing né pessoal e aí pessoal para você tá ganhando seu cupom seu desconto legal você vai me agradecer na descrição aqui primeiro você vai dar um like né vai dar um like vai se inscrever no meu canal e depois você vem aqui ó tá melhor melhor loja para comprar o iPhone é tem dois links aqui tá pessoal essas duas lojas que são duas mas você pega que a primeira clica nela para abrir ó já vai abrir aqui bonitinho o site site top céu pessoal esse top céu melhor por enquanto tá porque a raio tipo imóvel e eu tive umas duas de cabeça aí com iPhone 10 com iPhone 7 eu não tive tá mas vamos lá ó aí aqui pessoal você já vai ver aqui ó um cupomzinho de desconto ó de 5,75 aí você clica aqui ó receba o cupom agora aí você clica nele aqui ó aí vou usar o cupom agora pronto agora você pode vir e escolher o seu iPhone tá vamos lá vamos escolher aqui o nosso iPhone eu vou pegar o iPhone você ver qual que você quer aí tem um 6 aqui tem um 5S eu não sei como vai ter essa tela porque essa tela muda né conforme com o tempo vai mudando os iPhone que ele tem mas eu vou pegar deixa eu ver ó esse 1096 ó vou pegar esse iPhone 7 eu quero comprar o iPhone 7 ao clica aqui em iPhone 7 que é o campeão de vendas iPhone 7 tá é o melhor não não tive problema nenhum iPhone 7 até agora só com esse 10 mesmo que eu tive problema aí pessoal veio aqui ó já tá aqui meu cupom tá aqui até para pegar de novo vou pegar de novo esse cupom aqui né para garantir aqui já tá adicionado aí vem aqui pessoal ó aí tem aqui ó usar né condição a gente já sabe aí tá perguntou se você quer o 7 normal você quer o site Plus eu quero o site normal e aqui pessoal você escolhe a cor eu vou escolher deixa eu ver qual que eu vou escolher que vem mais rápido é o rosé gold ó os que eu vendo mais rápido é o rosé o prata e o gold tá eu vou pedir um rosé aqui cadê vamos escolher aqui o rosé rosé eu quero rosé e vou ver 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 o preço do 128 e o de 256 para a gente ver a diferença dependendo compensa mais você pegar 256 vamos ver aqui ó o gol de rosé gold de 128 quanto tá cadê o preço a fazer gold tá aqui ó 1276 66 isso agora tá pessoal não sei depende do dólar e aí por aí vai mas ó de 128 rosé tá aqui ó o rosé gold tá 1276 deixa eu pegar aqui o rosé gold de 256 ó aumentou 200 reais eu vou pegar pessoal mesmo esse de rai não cento cento e trinta reais aumentou vou pegar o 128 mesmo ficou 1276 66 aí venham aqui comprar agora vou fazer gold compra agora aqui pessoal aqui ó nessa parte aqui vai ficar o seu endereço tá você vê o endereço tá certinho aí confere que é para onde vai o iPhone aqui método de pagamento já tá o meu aí você vai escolher como que você quer pagar se é por boleto se é por cartão o legal pessoal que você pode passar lá tem seis vezes sem juros no cartão de crédito que é o que eu sempre faço aqui tá pensando duas três vezes vou aqui coloquei aqui tá método de pagamento já tá meu cartão cadastrado tá no caso aí é eu não passei aqui porque né vou deixar meus dados do cartão mas você vai colocar o seu cartão aí aí é que você confere o pessoal tá aqui o iPhone iPhone cor rosé gold 128 gigas aí iPhone 7 papapá aí aqui tem valor frete gratuito aí aqui ó só tem uma opção para você enviar uma mensagem para o chinês se você quiser tá diz aí ó por favor declarar declarar e farrucifãozinho dólar 48 dólares pronto é isso que eu que eu faço toda vez já mandei a mensagem aqui aí aqui tá aqui meu cupom de 575 tá pessoal e esse cupom que eu peguei da loja e você comprando pelo meu link você vai ver aqui ó o cupom aqui ó de 2874 então pelo meu link você tem outro 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 desconto tá bom pessoal aí eu venho aqui ó ficou olha só de 1276 e 66 ficou 1242 17 aí eu clico só que aí fazer pedido eu cliquei e olha aí pessoal ó tá aqui ó pagamento realizado com sucesso tá pessoal então pessoal aí agora você vem aqui nos seus pedidos ó meus pedidos tá e vai estar aqui o seu pedido bonitinho tá aqui ele ó estão vendo aqui ó aguardando envio quando ele enviar que vai ter os dados do envio e o código de rastreio para você tá acompanhando tá pessoal então o vídeo de hoje foi esse ensinando como você importar o seu iPhone e em breve eu vou fazer o unboxing dessa compra aí um forte abraço para quem tava com dúvida pode deixar a pergunta aí que a gente vai tá respondendo valeu tchau tchau e aí